Sem dúvida, é uma categoria onde a diferença, né, do primeiro até o último, é muito pequena. Deve ter, se bobear, até menos de um segundo, né, do carro mais rápido para o carro mais lento. As chances, né, de competição é muito maior do que outros campeonatos. Isso mostra que a categoria competitiva, o nível dos pilotos são muito elevados também, a diferença ajuda, né, o que o piloto pode fazer dentro da pista, né, com uma diferença pequena de um carro para o outro. Então, sem dúvida, é um motivo muito importante, onde faz as coisas ainda mais difíceis, né, porque às vezes a diferença de um piloto para o outro, de um carro para o outro é tão pequena, né, e uma pista de rua, a classificação, uma volta, então tudo faz a situação ser um pouco mais... Você tem que fazer sempre a volta boa, né, se você errar um pouquinho, a chance de perder várias posições é muito grande. Mas deixa ainda mais especial, e a gente sabe que é uma categoria onde dá oportunidade para muitos vencerem, não apenas dois, três, quatro, igual outras categorias. Eu acho que por esse lado, né, como imagem, mostrando o quanto é competitivo, o quanto não é fácil, é difícil o campeonato, é competitivo, é bacana, cresce, é o futuro, né, porque a gente tem os carros elétricos, né, que faz parte do nosso presente, futuro, né, então mostra que, sem dúvida, muitos pilotos importantes, né, da Fórmula 1 podem estar aqui no futuro. Bom, é uma categoria que chama a atenção de muitos pilotos, né, como no meu caso, eu estou aqui correndo, mas chama a atenção, quem sabe o Alonso pode estar aqui no ano que vem, no próximo campeonato, ou quem sabe pilotos, né, da Fórmula 1, quando encerrarem a carreira, como eu fiz, como o Hamilton, como tantos outros pilotos, né, que sem dúvida hoje olham a Fórmula E como uma possibilidade real. Eu acho que eu estando aqui também, começando a ser competitivo, ter uma, mostrando, né, que é uma categoria que cresce a cada ano, sem dúvida é uma ajuda também, mas vamos ver, sem dúvida as coisas podem cambiar, as coisas podem mudar o mais rápido possível para ter outros pilotos da Fórmula 1 ou de outras categorias aqui. Bom, quando aconteceu o acidente, né, do Ayrton Senna, há 25 anos atrás, eu estava assistindo a corrida, né, no Brasil a corrida é sempre de manhã, né, entre 8 e 9 horas da manhã, então eu estava assistindo a corrida, não, na verdade eu estava até dormindo e uma pessoa que trabalhava na minha casa me acordou para eu ir assistir o acidente do Ayrton Senna, e aí eu fui assistir, fiquei impressionado, eu lembro que foi um dia muito triste, né, para o Brasil, para o mundo, para o esporte, eu lembro que eu chorei muito durante esse domingo e foi uma, acho que uma lembrança muito triste, né, para o, ainda mais para um brasileiro, né, que sempre tinha a torcida, né, pelo Ayrton Senna a cada domingo de Fórmula 1. Ayrton Senna segue vivo, né, virou uma lenda, virou uma marca gigante, né, já era, mas eu achei ainda mais depois da morte dele, virou uma, um nome super importante, né, uma marca super importante, uma lembrança super importante, então sem dúvida o nome Ayrton Senna segue vivo. Bom, o Brasil sempre foi um país muito forte, né, para criar pilotos, né, uma escola muito importante, né, do automobilismo. Tivemos muitos pilotos que tiveram a chance de chegar, de correr na Fórmula 1 brasileiros, né, é lógico que tivemos Emerson Fittipaldi, que foi o começo. Não podemos esquecer do, do, é, do Moco, né, do, do José Carlos Patti, né, que acabou falecendo, que era também um piloto muito forte naquela época. Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello e eu foram os pilotos, sem dúvida, com mais sucessos, né, na, na, na Fórmula 1, com, tiveram a chance de vencer, de lutar por campeonatos, e alguns, lógico, esses três foram campeões, né, que eu falei antes, é, mas tiveram, tivemos muitos pilotos brasileiros que entraram na Fórmula 1, muitos pilotos que tiveram a chance, que venceram categorias de base, então o Brasil sempre foi um país muito forte. infelizmente, agora não temos pilotos brasileiros correndo na Fórmula 1, eu espero que em pouco tempo a gente possa vir, ter, né, um piloto pra levantar a nossa bandeira, é, tomara que a gente tenha aí um nome forte, tem um nome que eu acho que é, que é possível, né, ter a chance de chegar lá, um piloto muito competitivo, que é o Caio Collet, mas também tem os irmãos, é, Fittipaldi, né, que é o Pietro e o Enzo, é, temos o Sete Câmera que tá na, na Fórmula 2 nesse momento, que talvez é o piloto que tá mais próximo da Fórmula 1, tomara que ele possa ser campeão esse ano pra ter a chance de, de entrar na Fórmula 1, que não vai ser fácil mesmo assim, mas a chance é que a gente volte a ter um piloto brasileiro, espero, o mais rápido possível. O Filipinho tem uma, tem habilidade pro esporte, né, ele gosta de jogar futebol, ele gosta de andar de kart, ele gosta de qualquer situação que tem uma competição, ele gosta, né, então isso já é uma habilidade boa pra virar um piloto, mas eu acho que virar um piloto depende dele, né, ele que tem que falar pai eu quero correr, e não eu que tenho que forçar ele, né, então eu espero esse momento, vamos ver o que vai acontecer, mas o que ele queira fazer venha da cabeça dele, e eu como pai, lógico, vou apoiar da melhor maneira possível, vamos ver, acho que o futebol é um pouco mesmo, um pouco mais tranquilo, mas vamos ver o que ele vai decidir fazer. Muito medo, né, me dá, porque uma coisa é você tá guiando, né, você não tem medo, você não pensa no perigo, no problema, uma coisa é o seu filho tá fazendo aquele trabalho, sem dúvida você sente muito mais, mas vamos ver, acho que a decisão é sempre, tem que vir do lado dele pra mostrar que é realmente isso que ele quer fazer.